O silêncio está cantando uma canção de amor e paz O silêncio está rezando uma oração com seu irmão Muita gente vive sem amor e tem solidão Mas aqui nesta casa do Senhor solidão não existe não Solidão não existe não O silêncio está gritando pedindo paz, gritando amor O silêncio está falando, põe teu amor no teu Senhor Muita gente vive sem amor e tem solidão Mas aqui nesta casa do Senhor solidão não existe não Solidão não existe não Muita gente vive sem amor e tem solidão Por sempre Mas aqui nesta casa do Senhor solidão não existe não Solidão não existe não Estimados irmãos e irmãs, boa noite Boa noite Bem-vindos, bem-vindas, todos e todas Nesta hora para celebrar Nós queremos acolher a todos vocês E acolher também aqueles que estão em sintonia conosco pela rádio Pela internet E hoje aqui nós temos a TV Serra Mar Vamos iniciar com amor e fé Cantando o sinal da cruz Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Espírito Santo Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Para louvar e agradecer Vem dizer e adorar Estamos aqui, Senhor Ao Teu dispor Para louvar e agradecer Vem dizer e adorar Te aclamar Te aclamar Te aclamar Te aclamar Coloque na presença da misericórdia E diga, Senhor Senhor, eu estou aqui Quero acolher o Teu perdão E a Tua graça E a Tua graça para minha vida Tu que sempre nos perdoas Porque és Pai de amor Tu que sempre nos perdoas E herades, Senhor Tu que sempre nos escutas Porque és Pai de amor Tu que sempre nos perdoas Porque és Pai de amor Tu que sempre nos perdoas Tu que sempre nos perdoas Piedade, Senhor Deus Pai de amor e misericórdia Olhe para cada um de nós Tenha piedade e compaixão Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Nós vamos fazer agora a nossa novena A nossa senhora desatadora dos nós Quem está chegando hoje pela primeira vez Recebeu um cordão E vai fazendo a nossa novena E vai fazendo a novena desatando um nó em cada missa Alguém me disse hoje Padre, eu perdi uma missa semana passada E agora tenho que começar de novo Não precisa Não precisa Eu vou fazendo a minha novena 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 Toda a ação, tudo passa a se transformar, a vida já é diferente, por contemplar Teu olhar, pra mim mesmo já estou mais presente. Maria, venho pra Te venerar, andante com sede a buscar a força e o consolo da Mãe. Sei que sou um filho errante também, a vida nesse vai e vem, sem fé não dá pra suportar. A paz que Tua mão oferece, eu quero aceitar. Vamos fazendo a nossa oração. A Nossa Senhora Desatador dos Nós Virgem Maria, Mãe do Belo Amor Mãe que jamais deixa de vir em socorro a um filho aflito Mãe cujas mãos não param nunca de servir seus amados filhos Pois são movidas pelo amor divino e a imensa misericórdia que existem em Teu coração Volta o Teu olhar compassivo sobre mim e vê o emaranhado de nós que há em minha vida Tu bem conheces o meu desespero, a minha dor e o quanto estou amarrado por causa destes nós Maria, Mãe que Deus encarregou de desatar os nós da vida dos Seus filhos Confio hoje a fita da minha vida em Tuas mãos Ninguém, nem mesmo o maligno, poderá tirá-la do Teu precioso amparo Em Tuas mãos não há nó que não possa ser desfeito Mãe poderosa, Mãe poderosa, por Tua graça e Teu poder intercessor Junto a Teu Filho e meu libertador Jesus, recebe hoje em Tuas mãos este nó Vamos fazendo a nossa intenção, desatando o nó do nosso cordão Peço-te para desatá-lo para a glória de Deus e por todos sempre Vós sois a minha esperança, ó Senhora minha Sois a minha única consolação dada por Deus A fortaleza das minhas débeis forças A riqueza das minhas misérias A liberdade com Cristo das minhas cadeias Ouve minha súplica Guarda-me, guia-me, protege-me Ó seguro refúgio Maria, desatadora dos nós Roga por mim, amém Vamos cantar o hino à Nossa Senhora desatadora São muitos nós em minha vida, Mãe Me amarrando em tanta dor Nós de tristeza e sofrimento Nós de justiça e desamor Meu coração se angustia No corpo é dor, na alma é agonia Só Teu Jesus por Tuas mãos pode curar Estendendo a mão Desata os nós da minha vida, entrego agora minhas feridas Minha Mãe Maria, pede a Jesus pra curar meu coração Desata os nós da minha vida, entrego agora minhas feridas Minha Mãe Maria, pede a Jesus pra curar meu coração Um filho ateu jamais despreza as mãos Mesmo sendo pecador Orgulho, ódio e falta de perdão Amarraram-me na dor, amarraram-me na dor Meu coração se angustia No corpo é dor, no corpo é dor, na alma é agonia Só Teu Jesus por Tuas mãos pode curar Força! Desata os nós da minha vida Entrego agora minhas feridas Minha Mãe Maria Pede a Jesus pra curar meu coração Desata os nós da minha vida Entrego agora minhas feridas Minha Mãe Maria Pede a Jesus pra curar meu coração Mãe generosa que desata os nós Quero em Ti me espelhar Tira de mim a amargura Tua doçura vem me dar Mãe faz de mim nova pessoa Cuida de mim e a todos abençoa E a Teu Jesus contigo Mãe Eu vou louvar Desata os nós da minha vida Entrego agora minhas feridas Minha Mãe Maria Pede a Jesus pra curar meu coração Desata os nós da minha vida Desata os nós da minha vida Desata os nós da minha vida Entrego agora minhas feridas Minha Mãe Maria Pede a Jesus pra curar meu coração Pede a Jesus pra curar meu coração Deus de amor e de bondade, nós vos agradecemos pelas pessoas que fizeram esta novena. Fizeram esta novena com devoção a vossa mãe, a mãe do filho Jesus, mãe de todos nós. Senhor, cada um tem a sua vida, as suas alegrias e também os seus nós. Tu conheces Senhor cada um dos teus filhos e filhas. Deus, acolhe o coração aberto que quer acolher a tua graça, a tua graça que é fonte de renovação, de entusiasmo, de alegria. Alegria para as famílias, para os jovens, para as crianças, alegria para todos nós. Por isso, nesse fogo que queima, sejam queimados também os nós que afetam a nossa vida. Pela força do teu Espírito Santo, que vai nos ajudando a fazer o processo de superação e de compreensão da vida e de amadurecimento. Obrigado Senhor, obrigado mãe, pelas pessoas que fizeram com amor esta novena. Que possam continuar caminhando, vos buscando com todo amor, nas celebrações, na oração, no silêncio, na meditação, na escuta da vossa palavra. Que sejam filhos perseverantes na fé, para que possam viver a alegria do seguimento de Cristo. Caminho, verdade e vida, o Filho de Maria. Obrigado Senhor por tudo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora desatador dos nós. Rogai por nós. Nossa Senhora de Caravaggio. Rogai por nós. Oração. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração. Pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir atentamente a palavra. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, ouvi o Senhor que me dizia. Escreve ao anjo da igreja que está em Sardes. Assim fala aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço a tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Acorda, reaviva o que te resta e que estava para se apagar. Pois não acho suficiente aos olhos do meu Deus aquilo que estás fazendo. Lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido. Observa-o. Converte-te. Se não estiveres vigilante, eu virei como um ladrão, sem que tu saibas em que hora te vou surpreender. Todavia, aí em Sardes, existem algumas pessoas que não sujaram a roupa. Estas vão andar comigo, vestidas de branco, pois merecem isso. O vencedor vestirá roupa branca e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas o apresentarei diante do meu Pai e de meus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço a tua conduta. Não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas, porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Tu dizes, sou rico e abastado, e não careço de nada. Em vez de reconhecer que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu, dou-te um conselho. Compra de mim ouro purificado no fogo, para ficares rico, e vestes brancas para vestires, e não aparecer a tua nudez vergonhosa. E compra também um colírio para curar os teus olhos, para que enxergues. Eu repreendo e educo os que eu amo. Esforça-te, pois, e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Ao vencedor, farei sentar-se comigo ao meu trono. Como também eu venci, estou sentado com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, tudo quero, sem medo em entregar meus projetos. Deixa-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. Vou perseguir, tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, e menos muda as marcas daquela dor do que ficou. Vou me lembrar, e realizar, o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está, na espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar, a esperar e crer. Mesmo quando a visão se turva, e o coração só chora. Mas na alma há certeza da vitória. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. O Senhor esteja convosco. Que está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó. Estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Mas não conseguia por causa da multidão. Pois era muito baixo. Então ele correu à frente. E subiu numa figueira para ver Jesus. Que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse. Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo. Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor. Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Jesus lhe disse. Hoje a salvação entrou nesta casa. Palavra da salvação. Glória a Vosso Senhor. Vou falar certas coisas Que o coração não diz Se não amar a verdade E se a alma não for feliz É que a vida tem certas coisas Reservadas só pra depois Quando a gente se encontrar com outras Que também conhecerão o amor E não há sentimento escondido Que não venha provar seu valor Uns confundem e outros consolam Eles vêm pra dizer quem eu sou Vou lembrar outra coisa Que também aprendi Fechando os olhos da alma E sem querer resistir Não há nada sereno e seguro Que não tenha passado por Deus Mesmo quando o caminho é escuro Há uma luz apontando pro céu Basta olhar como surgem as coisas Como é que elas vão terminar Se é o amor que conduz seu destino Elas são portadoras e paz Tenho enfim outra coisa E não posso esquecer E não posso esquecer Mesmo sem ter certeza Mas eu prefiro dizer O que eu penso a respeito da vida É que um dia Ela vai perguntar O que é que eu fiz com meus sonhos E qual foi o meu jeito de amar O que é que eu deixei pras pessoas Que no mundo vão continuar Pra que eu não tenha vivido à toa E que não tenha vivido à toa E que não seja tarde demais O que eu penso a respeito da vida É que um dia ela vai perguntar O que é que eu fiz com meus sonhos E qual foi o meu jeito de amar E qual foi o meu jeito de amar O que é que eu deixei pras pessoas Que no mundo vão continuar Pra que eu não tenha vivido à toa E que não seja tarde demais Estimados irmãos e irmãs Hoje à tarde Eu precisava cantar uma música agora Pra que Estivesse junto com o Evangelho E me veio essa canção Ela diz muita coisa interessante Não há sentimento escondido Que não venha provar seu valor Nada que nós experimentamos na vida Nada, nada Passa sem provar o seu valor O valor que teve pra nós Pro nosso crescimento Uns confundem E outros consolam Nós temos sentimentos que confundem Que nos deixam atrapalhados Mas vem outros sentimentos que nos consolam Eles vêm pra dizer quem eu sou Depois Não há nada sereno e seguro Que não tenha passado por Deus Nada Mesmo quando o caminho é escuro Há uma luz apontando pro céu E no fim as três perguntas O que eu penso a respeito da vida É o que um dia ela vai perguntar O que você fez mesmo Com os sonhos que você tinha Você abandonou Desistiu deles Ou perseguiu Depois O que eu deixei pras pessoas Pra quem estava comigo Pra minha família Pra quem conviveu comigo O que é que eu deixei E a terceira Qual foi o meu jeito de amar Eu cresci no amor Eu aprendi a amar Eu queria chamar aqui uma pessoa agora Que falasse pra vocês Eu falei com ela há pouco aí Andréia Andréia é essa jovem aqui Eu chamei ela porque eu perguntei Andréia tu reparte conosco E com todas as pessoas que vieram na missa hoje Isso que tu está vivendo Eu acho que vai fazer bem Andréia vai contar um pouco O que é que ela sofreu nos últimos tempos Mas e também vocês vão perceber Uma maturidade muito grande Por isso que eu pedi que ela viesse falar Vai nos ajudar Bom, boa noite Um pouquinho Dividir a minha história então com vocês Espero que possa auxiliar Ajudar E mudar um pedacinho da vida de vocês No dia 1º de fevereiro desse ano Eu perdi a minha filha Num acidente em Caravaggio Muitos de vocês que estão aqui já me conhecem A gente vem toda terça-feira na missa E isso foi uma tragédia Na minha vida Na vida do meu esposo E de toda a minha família E naquele momento eu achei Que eu não iria conseguir respirar Suportar e conviver com tudo aquilo Pensei em acabar com a vida Pensei em fazer um monte de bobagem Nesse meio do caminho E aí eu descobri que eu tinha fé Eu descobri que o que pulsava Nas minhas veias Eram a fé Então Vindo na igreja Indo à psicóloga Lendo Tomando medicação Buscando recomeçar Eu segui essa caminhada Neste final de semana No dia 15 Faleceu meu esposo E pensei que eu não iria conseguir Estar aqui nesse momento Não sei dizer pra vocês Como e por que Isso aconteceu Tentei de todo jeito Salvá-lo Se é que assim Eu posso dizer pra vocês E Deus Me prova E ele veio Hoje se alguém me disser Que Deus não existe Eu não vou conseguir acreditar Porque Deus me deu a força De tirá-lo Ainda com vida daquele lugar Então assim Foi muito difícil Nós ficamos de terça-feira Até o sábado Onde ele veio a falecer Os familiares estão por aí Alguns amigos também E não desistir Pra mim Eu acho que é Não desistir Não desistir dos sonhos Não desistir da vida Não desistir da Da felicidade É muito difícil sim A dor de perder um filho É uma A de perder um esposo É outra A de perder outros familiares No meu caso Vários Eu já perdi alguns familiares Muito queridos Mas o que eu quero dizer Pra vocês É que Deus Cura E eu acredito Que Deus cure Na noite Do velório Do meu esposo Posso Posso Eu senti Uma vontade Muito grande De ir Pras capelas Antes da missa E eu cheguei A brigar com meu pai E dizer Eu preciso ir pra lá Eu sabia que o corpo Não ia chegar Naquele momento Mas eu precisava Ir pra lá E aí Nós fomos E Chegamos lá Ia demorar muito tempo Pra que Todo o processo Então acontecesse E nós Retornamos Voltando Então Da capela Pra minha casa Eu passei de carro Com meu pai E vi uma moça Mais ou menos Da mesma idade Que eu Gostaria muito Que nesse momento Ela pudesse Escutar isso E eu passei De carro Por ela Com uma criança No colo Ela devia ter Um ano e meio Essa criança E essa moça Caminhava muito rápido Naquele momento Eu dei a ré E voltei E disse pro meu pai Essa pessoa Precisa de ajuda E aí Eu desci do carro Na madrugada E olhei pra ela E disse Tu precisa De ajuda E ela começou A chorar Desesperadamente Com uma bebezinha No frio Sem calçado Com uma blusinha Fina Eu olhei pra ela E eu disse O que que eu posso Te ajudar E aí Ela disse Eu não sei Eu não sei Pra onde eu vou E aí Eu tentei Conversar E perguntar E questionar Onde Como eu poderia Ajudar ela E ela me disse Eu não sei Pra onde eu vou Aí pedi Se ela tinha Família Enfim E ela concordou Em que eu a levasse Pra casa Dentro do carro Ela entrou E novamente Eu pedi Mas o que que Tá acontecendo Contigo O que que eu posso Te ajudar Ela disse pra mim Assim Eu quero morrer Eu vinha na rua Rezando E pedindo Pra Deus Que alguém Me ajudasse Naquele momento Eu tive a certeza Que esse alguém Era eu E aquela mulher Ela só dizia Que ela queria morrer E eu tinha acabado De perder meu marido Então assim O que eu quero dizer Pra vocês Com isso Eu Pude naquele momento Dizer Tudo Que talvez Eu não tenha Conseguido Que os meus Familiares Não tenham Conseguido Dizer pro meu Esposo Mas Quando aquela Mulher Desceu do carro O rosto Dela Era de sorriso Ela tinha Um semblante De De Felicidade De alguém Ter tirado Ela dali E ela me dizia Eu não aguento Mais Eu acho Que eu estou Em depressão Eu cheguei Em casa Depois disso Eu tinha Uns 15 Familiares Esperando E eu senti Um conforto E uma paz Muito grande Em ter ajudado Aquela pessoa Naquele momento Quando eu disse Pra ela Que eu estava Indo pro enterro Pro velório Do meu esposo Que eu tinha Perdido Uma filha E que ela Tinha dela Ali nos braços E que Tinha saída E que ia Ter saída Eu acredito Muito Em Deus Muito E eu tenho Certeza Que eu não Vou desistir Por causa Dele Então Compartilhar Nesse momento Isso com vocês É poder Também Penso Eu Para as pessoas Que estiverem Com depressão Triste Achando que tudo Não tem saída Tem saída Pede Pede ajuda Talvez Talvez O meu esposo Não conseguiu Colocar isso Para fora Mas Aquela mulher Conseguiu Vários de vocês Podem conseguir Acho que É É isso Que faz Da gente Uma pessoa Melhor No hospital Eles pediram Para nós Quando ele faleceu Se nós Queríamos Doar Os órgãos Dele Essa não Era uma Decisão Só minha Essa era Uma decisão Da minha Sogra Do meu Sogro Das minhas Cunhadas E foi Um momento Muito Difícil Como Que tu Tira o coração De alguém Que está Batendo Para doar Para alguém É muito Duro É muito Sofrido Mas Felizmente Eu acho Que por Deus E por Nós Sabermos O que Ele faria Se ele Pudesse Escolher Nós Optamos Por doar Todos Os órgãos Do Daniel Hoje Nesse Momento Enquanto Eu falo Para vocês O coração Dele Bate No coração De outra Pessoa O pulmão Dele As córneas E No mínimo Oito Órgãos Dele Faz parte Da vida De alguém Então O meu Pedido Para vocês Se é que Eu posso Fazer um pedido Façam algo Pelo outro Sabe Busquem Colocar Alguma coisa De boa Para alguém E na hora Da dor Eu acho Que a gente Fica muito Mais humano A gente Segura a dor Para poder Ajudar Alguém Que eu acho Que foi isso Que nós Fizemos Então Não reclame Não xingue Não esbraveje A vida É tão Pequenininha Perto De tanta Coisa Que a gente Pode fazer A gente Pode ser Feliz A gente Pode Chorar Sim Pela dor Do luto Mas Seguir Em frente Então Seguir Em frente É o que Eu vou Fazer É o que Eu vou Ajudar Toda Minha Família A fazer Seguir A empresa Seguir Os sonhos Seguir Um caminho Que eu acredito Que Deus Vai me mostrar Qual é O meu caminho Acho que Eu já Estou Nele Eu Quis que ela Partilhasse isso Porque Os gestos Dizem muito Mais do que Palavras Primeiro Ela não Falou O marido Dela Vinha também Na missa Mas Ele Não manifestou Em momento Algum Não Deu Sinal Desse Sentimento De culpa Que ele Tinha Pela Morte Da filha E Provavelmente Isso Foi tão Pesado Que ele Não Aguentou Enfim E ela Compreende Isso já Isso é muito Importante Compreender Porque eu digo Sempre aqui Nas homilias Que o sentimento De culpa Demasiadamente Grande Nos mata E a filha Estava lá Em Caravajo Brincando Ninguém Enfim Pode acontecer Pode 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 Ficar Aqui Pode Ficar Aqui A filha Estava lá Em Caravajo E o sentimento De culpa Do pai Foi tão Forte Que sem Dar sinal Nenhum Ele tirou A vida E ela Interpretou Também A força Que ela Teve De segurá-lo Para que ele Não morresse Lá na hora E ficou Meia hora Segurando Meia hora Segurando Um peso E ela Interpretou Que essa Força Que ela Não tinha Para segurá-lo Em meia hora Gritando Chamando Socorro Que foi a Força Que ela Pediu De Deus Para depois Que ele Conseguisse Ainda com a Vida dele Ajudar Oito Pessoas Ou até Salvar Oito Pessoas Por causa Da doação De órgãos Tu vê Que eu Achei Isso É muito Rico Na interpretação Que a Cabeça De quem Sofre Precisa Fazer Porque não É o padre Que disse Ela Veio me Dizer Olha Eu Interpretei Isso A força Que eu Não Tinha E eu Consegui Segurar Um peso Que eu Não sei Aonde Veio a Força Mas ele Não morreu Naquela Hora Por isso Nós Conseguimos Ainda Salvar Oito Pessoas E Depois Ainda Indo Para o Enterro Essa moça Que diz Olha eu estou Desesperado Meu esposo Bebe Eu quero Me tirar A vida E é Ajudada Por uma Jovem Com o pai Dela Que perdeu A filha E perdeu O esposo Vocês percebem Como são Os pesos Isso acho Que ajuda Muito A gente Dizer Bom Vamos Vamos Em Frente Vamos Em Frente Porque tem Gente Que sofre E interpreta Essa dor De uma Forma A dor É sempre Difícil E rasga O coração E Mas ela Quando é Interpretada De uma Forma Sábia E madura Ela pode Ajudar A outros Por isso A Andréia Ela disse Eu já ajudo Um grupo De mães Que perderam Filhas No Rio De Janeiro Por causa Da morte Da filha Dela Para irmãos Irmãs Para que a nossa Missa Seja aceita Por Deus Pai Todo Poderoso Receba Senhor Por tuas Mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso Bem E de toda A santa igreja Concedei Senhor Nosso Deus Que a oferenda Colocada Sob o vosso Olhar Nos alcance A graça De vos servir E a recompensa De uma eternidade Feliz Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Corações Ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Que é o nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo e necessário Nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Ainda que nossos louvores Não vos sejam necessários Vós nos concedeis O dom de vos louvar Eles nada acrescentam Ao que sois Mas nos aproximam De vós Por Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Por essa razão Os anjos do céu As mulheres E os homens da terra Unidos a todas as criaturas Proclamamos jubilosos Vossa glória Cantando A uma só voz Santo, santo, santo Dizem todos os anjos Santo, santo, santo É o Senhor Jesus Santo, santo, santo É quem nos redime Porque meu Deus é santo E a terra cheia Sua cor está Porque meu Deus é santo E a terra cheia Sua cor está Os céus e terra passarão Mas a sua palavra não passará Os céus e terra passarão Mas a sua palavra não passará Não, não, não passará Não, 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 não passará Os anjos de Jesus Cristo Filho de Maria Bendito o que vem Em nome do Senhor Santo, santo, santo É quem nos redime Porque meu Deus é santo E a terra cheia Sua cor está Porque meu Deus é santo E a terra cheia Sua cor está Os céus e terra não passarão Mas a sua palavra não passará Os céus e terra passarão Mas a sua palavra não passará Não, não, não passará Não, 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 não passará Na verdade, ó Pai, vós sois santo E fonte de toda a santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Estando para ser entregue Abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças e o partiu Deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Irmãos e irmãs Irmãos e irmãs Eis aqui o mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois a memória da morte e ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos O Pai O pão da vida O cálice da salvação Vos agradecemos Porque nos tornaste dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir E vos suplicamos Que participando Do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Lembrai-vos Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Alessandro O Bispo Emérito Paulo E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos também Dos nossos irmãos e irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição E de todos Os que partiram Desta vida Trigésimo dia Frei Antoninho Mariani A palavra de hoje Zaqueu Busca ver Jesus Sobe na figueira Ele era baixinho Provavelmente tinha também Complexo de inferioridade Por ser baixo Mas ele assume a sua fraqueza Vai ao encontro de Jesus E esse encontro É o encontro de conversão A leitura Do Apocalipse Dizia Para as comunidades De Sardes Vocês não são nem frias E nem quentes Vocês são mornas Eram comunidades Muito ricas Que não precisavam De Deus Por isso O anúncio A essas comunidades Vai dizendo Ou fiquem quentes Ou esfriem Porque Morno não dá Que nós possamos Nos alimentar Com tudo isso Que ouvimos Essa noite Que de certa forma Nos conforta Para dizer Bom Eu tenho Menos problemas Ou A gente pode Com a força de Deus Com a força Que um pode dar Para o outro Superar Vamos rezar Pai nosso Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os males Ó Pai Dai-nos hoje A vossa paz E ajudados Pela vossa misericórdia Sejamos sempre Livres do pecado Protegidos De todos os perigos Enquanto vivendo A esperança Aguardamos a vinda Do Cristo salvador Vosso é o reino O poder E a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não lheis os nossos pecados Mas a fé que anima Vossa igreja Dai-lhes segundo O vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Como Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais os pecados Do mundo Tende piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Tende piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Dai-nos a paz Felizes os convidados Para a ceia do Senhor Aqui está o Cristo vivo Que nos salva Nos sustenta Nos dá força E ressuscita O Cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Senhor Eu não sou digna De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salva Do mundo Amém Amém O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento Ele acalmou O medo repreendeu Quando Ele ordenou O mar obedeceu Não temo mais o mar Pois firme está a minha fé No meu mar que eu estou Jesus de Nazaré Se o vento me cercar Ou se o vento sobrar Seu nome eu clamarei Ele me guardará Não temo mais o mar Pois firme está a minha fé No meu mar que eu estou Jesus de Nazaré Se o vento me cercar Ou se o vento sobrar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá O vento sobrar O vento me cercar Não temo mais o mar